Hoje estou aqui com o doutor Antônio Ferreira Pinto, um dos melhores secretários de segurança pública que São Paulo já teve. Além de secretário de segurança, ele também foi secretário de administração penitenciária do estado de São Paulo e promotor de justiça. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo por que aumentou assustadoramente o número de detentos que receberam esse benefício das saídinhas temporárias e também o que era o exame criminológico e por que foi abolido. O exame criminológico é um exame feito por uma equipe multidisciplinar, composta de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um assistente social e do diretor do presídio. Eles formavam uma comissão e eles analisavam o preso, o comportamento do preso, as reações do preso, analisavam sobre cada um, sobre as suas especialidades, a personalidade do preso e faziam um lauto criminológico favorável ou não a essas saídas temporárias previstas na lei de execução penal. Com isso, o número de presos que obtinham as saídas temporárias era muito pequeno. Era muito mais cuidadoso esse exame para que o indivíduo pudesse usufruir dessas saídas temporárias, que a lei da execução penal fala em cinco saídas temporárias. Ela não fala que tem que ser no dia das mães, no dia dos pais, tem que ser na Semana Santa, ela apenas determina cinco saídas temporárias. O Estado acabou colocando essas datas festivas aí como as datas que os presos devem sair. Esse exame criminológico, lamentavelmente, foi abolido. Abolido na primeira gestão do governo Alckmin, por injunções, por trabalho realizado pelo governo Alckmin, no primeiro mandato dele, junto ao Congresso Nacional, para que o exame criminológico deixasse de ser obrigatório. Ora, deixando de ser obrigatório, sendo facultativo, dificilmente o juiz determina a elaboração de um laudo criminológico. Por outro lado, o Estado desfez essas equipes multidisciplinares. Com isso, um único critério para a saída temporária é o bom comportamento. E o bom comportamento é uma análise objetiva. Não é a periculosidade do preso, é apenas a ausência de falta grave. Se eu sou um preso perigoso e se eu domino todo um presídio, se eu determino que se faça uma série de condutas criminosas dentro do presídio ou através do presídio, com sequestros, através do golpe de telefone ou determinados assaltos, roubos aqui fora, eu estou no bom comportamento. Porque eu tenho uma liderança tal que todas aquelas condutas mais arriscadas eu coloco um laranja para fazer, alguém que é subserviente, porque senão ele morre, então ele vai cumprir as minhas ordens. Então eu sou sempre um preso de bom comportamento, então eu sempre tenho essa saída temporária. Resumindo, com a abolição de exame criminológico, o número de presos perigosos que saem é considerável, porque praticamente o único requisito é não ter punição disciplinar. Então hoje saem 20, 22, 25 mil presos nas saídas temporárias. Aqui não tem nenhum sentido porque não há nenhuma aferição, não há nenhuma análise se aquele indivíduo é ou não perigoso. O indivíduo que tem o semiaberto, a condição para a saída temporária é o exame criminológico daqueles que estão no regime semiaberto. Só que não tendo vaga no sistema, no presídio semiaberto, ele continua no fechado, ele continua numa penitenciária de segurança máxima no meio da liderança da facção, mas só que ele tem concedido pelo juiz o semiaberto. Então na época da saída temporária, por mais perigoso que ele seja, por ele não ter falta disciplinária, ele sai. Então ele sai e cumpre as ordens, os planos elaborados adentro do presídio. Então é o Estado que foi, mais uma vez, leniente, mais uma vez ele foi imprevidente porque ele, ao abolir o exame criminológico, ele abriu as portas para grandes criminosos, para pessoas extremamente perigosas, usufruírem dessas saídas temporárias. Por isso que hoje o número é assustador, 25 mil, 1.200, 1.300 não votam. Isso até para o Estado, por um outro lado, o Estado até vê isso com bons olhos, porque é o equivalente a um presídio que ele deixa de construir. Então essa é a forma distorcida que o Estado administra o cumprimento da pena. Com facilidades, cada vez com mais esgarçamento da autoridade, com mais regalias para o preso. Hoje, como bem disse o agente penitenciário, é muito mais fácil o indivíduo ganhar a saída temporária porque não tem nenhum exame subjetivo, o único requisito é objetivo. E não é um direito dele sair, ele só sai se ele tem um bom comportamento, se todas esses especialistas que analisam o preso, acham que concluem que ele reúne condições de sair, de ter um convívio com a sociedade. Infelizmente, depois da mudança da lei de execução penal, hoje um número muito grande de presos perigosos, assaltantes, chefes de quadrilha, traficantes de alto coturno, acabam usufruindo da saída temporária. Em 2015, doutor, nós tivemos, em média, 25 mil detentos se beneficiando dessas saídas temporárias. Hoje, em 2021, 37 mil presos foram para as ruas sem nenhum tipo de avaliação ou um exame criminológico. A falta desse exame, o senhor acha que é uma decisão política, uma decisão humanitária ou uma decisão para desafogar os presídios, tendo em vista que muitos não voltam? Esse discurso de humanizar a pena é um discurso cativante, sedutor. E aí os congressistas embarcaram nessa que não havia necessidade do exame criminológico, não deveria haver obrigatoriedade do exame criminal, só em casos que o juiz entende necessário. O juiz não entende necessário nunca, ele nem tem tempo para isso. Então ele não determina, mas antigamente era um dispositivo legal. O Serra chegou aí, inclusive em Brasília, para propor mudança na lei de execução penal no sentido de obrigatoriedade do exame criminológico. Isso tem que voltar. Enquanto isso não voltar, é uma leva de criminosos extremamente perigosos que são colocados na rua sempre. E outra, não há nada escrito que tem que sair no dia dos pais. Às vezes o cara sai no dia dos pais e ele é solteiro, o pai já morreu há muito tempo, a família mora toda no Nordeste e ele sai no dia dos pais. Não tem critério nenhum. Dia das crianças, o cara é solteiro. Então, dia das mães, a mãe mora lá no Nordeste. Não tem sentido essa forma de sair nas datas festivas. Se você dividir todos os presos que têm direito à saída temporária ao longo das 53 semanas que tem durante o ano, a saída temporária vai ser reduzida, vai ser fracionada ao longo do ano. E não sair só nessas datas. Você veja bem que quem sai na data de Natal também sai na data do passagem do ano. Então, o cara sai, ele tem 11 dias fora do presídio. É nesse período, nessa saída temporária que tem um número maior de não retorno, de evasão. É nessa aí. Porque 11 dias fora o cara não volta. Normalmente, aquele que sai pela quarta, quinta vez, ele volta. Mas os perigosos também, se não houver uma vigilância mais de perto, eles acabam não voltando também. Mas é, incite-se àquilo que eu falei no começo, o exame criminológico, a não obrigatoriedade do exame criminológico é um retrocesso ao sistema penitenciário. É isso que dá em ser essa saída, sem critério, de criminosos de alta periculosidade, chegando ao número de 21, 22 mil presos por saída temporária.